Máximo respeito que o DJ do Queiroz Moleque que é o bicho Vou torrando o bazooka que subiu pra cu Chapando de vara cítica Deporte pela rua lotado de puta Contando tem cinco bandida Me pergunte a boa de hoje Tipo, tu tá acompanhando a net Tá tendo o quilos do fresh e frozen Relaxa, cê tá com TR, bololô, restaurante O primeiro destino, pousou no semblante Já veio sorrindo, liguei no corante Chegou esportivo, dos top de modelo gringo Na Forbes meu nome foi dito Tão jovem, também muito rico Lacoste querendo patrocínio Se eu cheguei, porque eu mereço isso Que nas bandas levada, diversificada De uma forma diferente Mais uma estourada que nem foi lançada E que fica na sua merra Então pau no cu dos bico Fofoqueiro e pilantra Quanto nóis tá sorrindo com dinheiro e vida Mã, só tão pau no cu dos bico Fofoqueiro e pilantra Enquanto nóis tá sorrindo com dinheiro e vida mansa 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 Tá tendo quilos do fresh e frozen Relaxa, cê tá com TR, bololô restaurante O primeiro destino, pousou no semblante Já veio sorrindo, liguei no corante Chegou esportivo Dos top de modelo gringo Na Forbes meu nome foi dito Tão jovem, também muito rico Lacoste querendo patrocínio Se eu cheguei, porque eu mereço isso Que nas bandas levada Diversificada De uma forma diferente Mais uma estourada Que nem foi lançada E que fica na sua merra Então pau no cu dos bico Fofoqueiro e pilantra Quanto nóis tá sorrindo com dinheiro e vida Mansa Tão pau no cu dos bico Fofoqueiro e pilantra Quanto nóis tá sorrindo com dinheiro e vida Mansa Dinheiro e vida mansa Dinheiro e vida mansa